Olá! Então, estamos aí para noticiar que, mais uma vez, caíram os sistemas de computador do Ministério da Saúde. Por que não cai no Ministério da Defesa? Por que não cai no Palácio do Planalto? Por que não caem as centrais do gabinete do ódio sob o comando de Carlinhos Bolsonaro, o número 02? Por que não cai? Só cai o da saúde. Só cai o da saúde porque não tem ninguém para vigiar, porque não tem ninguém para fazer um mínimo de backup para salvar, guardar dados importantes da saúde do brasileiro. É por isso que só cai o da saúde. Ah, suspeita-se que foram os hackers. Por que é que os hackers não derrubam outros sistemas? Não derrubam, por exemplo, o sistema da Agência Brasileira de Inteligência. Por que? Olha, isso é de lascada. Primeiro porque tem, no Ministério da Saúde, tem um ministro, um Andrião, igual o Bolsonaro, que não quer saber nada de fazer nada, né? O Marcelo, Marcelo Formiga, né? Pois é. Mil conterrâneos lá na Paraíba, né? E agora nós estamos começando o vídeo desta terça-feira, 17 de maio de 2022, com esse assunto que realmente é muito preocupante. Como é que nós ficamos sem nenhuma informação no Ministério da Saúde, que cuida do SUS, do Sistema Único de Saúde? Como é, hein? Pelo amor de Deus. Além disso, eu vou falar no aumento de até 35% que está andando lá no Senado para juízes e para o Ministério Público, para a Justiça e o Ministério Público. E também na rejeição dos ministros indicados pelo Bolsonaro para o Supremo, o Cássio Nunes Marques, e certamente por falta do mínimo sabia jurídico. Eu quero também aqui agradecer a você, que dá sempre a sua atenção, que está me acompanhando, que comenta e que me prestigia. Eu conto com você, você é a minha força, você é a minha voz, eu sou a sua voz, né? Mas certo seria dizer isso. Eu não sou imparcial, eu sou independente, eu não sou governo, não sou oposição, não sou direita, não sou esquerda. Pois é. Agora eu estou tendo a notícia que além do sistema de computadores do Ministério da Saúde ter caído, por falta de backup, por falta de uma vigilância cibernética que qualquer cidadão tem na sua casa e o Ministério da Saúde não tem, por absoluta incompetência e por má fé, por má vontade, por desídia. Então, agora o governo está condicionando um aumento de até 35% para juízes e membros do Ministério Público, a análise do projeto de fim dos super salários no funcionalismo. Era só o que faltava. Os funcionários desses poderes ganham super salários e ainda vão ter um aumento de 35%. Dá para acreditar 35% de aumento? Agora, por que é que o governo, em vez de combater esse aumento de 35%, não combate em geral os super salários? Não. Ele está submetendo esse aumento de 35% ao combate aos super salários. Ou seja, os juízes e promotores vão continuar tendo super salários, só não vão ter um aumento de 35%. Por falar em juízes, magistrados, os ministros escolhidos por Cássio Nunes Marques, que por sua vez foi escolhidos pelo Jair Bolsonaro para o Superior Tribunal de Justiça, foram rejeitados. E aí o Bolsonaro planejou uma vingança. Ah, estão mexendo com o meu menino lá no STF? Ah, então eu vou sentar na indicação para dois novos ministros no Tribunal Superior Eleitoral para acompanharem a eleição no fim do ano. Olha, é chantagem, chantagem, coisa de bandido, coisa de malfeitor, não é coisa de um servidor público, está certo? Ainda mais um servidor público como o presidente da República. Vou falar do presidente da República, o Carlos Andreasa, que foi editor da Record, não a TV, mas a grande editora, que pertenceu ao Alfredo Machado, que hoje é administrada pelos descendentes dele, o Carlos Andreasa, que foi substituído lá por um neto do Lacerda, do Carlos Lacerda, o Rodrigo Lacerda, está opinando na coluna que ele tem nas redes sociais, no UOL e na Band, que os militares estão fechados com o Bolsonaro. Eu estou de saco cheio de ouvir essa história, olha, os militares são garantes da lei e da Constituição. Mentira! Nunca foram! Nunca foram! Os militares deram golpes, um atrás do outro, e agora estão tentando um novo golpe com um, rejeitado por eles mesmos, por sua atuação como terrorista, quando era capitão e fez um acordo para sair do Exército, sendo absolvido pelo Superior Tribunal Militar, um acordo nojento, que está denunciado no livro O Cadete e o Capitão, no meu querido colega, um grande repórter, que infelizmente não está mais entre nós, Luiz Macluf de Carvalho. Bom, a notícia policial do dia é que a polícia de São Paulo prendeu, depois de três anos foragido, o Paulo Cupertino, que é o assassino publicamente declarado, apesar de estar negando a autoria do crime, mas ele foi filmado atirando, o assassino do ator Rafael Miguel e de seus pais, pelo crime de ter namorado a sua filha à época, a Isabela Tichirani. Na época, a filha de Paulo tinha 18 anos, hoje tem 21, está confuso, imagina, prenderam um pai, prenderam um pai num hotel na zona sul de São Paulo e era procurado como o mais perigoso assassino, o mais perigoso criminoso de São Paulo. Foi preso na capital de São Paulo, estando foragido desde que perpetrou o crime, em junho de 2019, um absurdo, um crime, como é absurdo, por exemplo, esse crime que agora a polícia descobriu que na verdade jogaram o perito vivo no Rio Andor e ele morreu afogado. É um crime praticado por militares da Marinha, liderados pelo filho de um dono de ferro velho, a quem o perito da polícia civil do Rio foi reclamar porque estava vendendo peças de um automóvel dele que foi roubado. Antes de terminar aqui, eu queria citar um brilhante artigo de Mário Vargas Llosa, Prima Nobel da Literatura, a Feira do Livro de Buenos Aires. Vargas Llosa está em Buenos Aires, onde ele disse que se estivesse no Brasil, votaria em Bolsonaro. Eu não apoio essa declaração dele, mas reconheço que a luta dele contra a esquerda e contra as coisas que a esquerda fez no Brasil, contra principalmente Lula, autoriza esse tipo de coisa da mesma forma que uma vez eu discutei com o Felipe Gonzales quando falou na casa de Celso Laffer, meu amigo, que o Lula tinha sido injustiçado pela justiça brasileira. Mas o Mário Vargas Llosa traz uma boa notícia nesse artigo publicado no Estadão. O artigo se intitula A Feira do Livro de Buenos Aires. A Argentina renasce graças à feira literária, onde mares de jovens enchem as representações. Vocês veem que a Argentina está numa situação bem diferente do Brasil. E é o governo de esquerda, Fernanda. Segundo o Vargas Llosa conclui no seu artigo, os escritores não são menos importantes que as glórias militares. Uns e outras compõem aquela fraternidade que mantém viva uma nação. Antes de terminar, eu quero lembrar a você que nesta semana o Neumann Entrevista foi com um especialista em eleição há 40 anos no Brasil, o pernambucano Antônio Lavarela. E a entrevista dele é brilhante. E é uma entrevista que serve, assim como uma espécie de vademérico, um guia que você pode seguir para acompanhar a eleição presidencial. As eleições gerais do Brasil em outubro e novembro deste ano, se houver segundo outubro. O primeiro outubro em outubro, o segundo em novembro. Eu também chamo a atenção para dois vídeos que eu fiz de um papo magnífico com o grande romancista, com o grande escritor, diplomata, o cônsul do Brasil em Munique, João Almino, natural de Mossoró, mas que elegeu a cidade de Brasília como o centro de sua ficção, como o núcleo da sua ficção, que já é composta por oito romances. O último, o oitavo romance, é um romance que eu acabo de ler, que se chama Homem de Papel, e que é magnífico, é o grande romance deste ano, ao lado do romance também, querida cidade, de Antônio Torres, o Almino é de Mossoró, do Rio Grande do Norte, e é primo do meu primo, Galdêncio Torquato. E o Antônio Torres é baiano, de uma cidade chamada Junco, lá no sertão da Bahia. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até! E aí E aí E aí E aí E aí